O cartório de Rolândia continua fazendo o cadastramento biométrico. Em média, 300 pessoas estão sendo atendidas por dia. E o chefe de cartório, Mário, vai esclarecer algumas dúvidas sobre os eleitores da terceira idade. O pessoal está com dúvida aí, os eleitores, que tem mais de 70 anos, porque daí o voto é facultativo. O que ocorre? Se eles não passarem pela biometria, eles terão sim o título cancelado. Agora, com relação ao CPF ser cancelado pela Receita ou benefício pela Previdência Social, nós não podemos falar, aqui no assunto da justiça eleitoral, pela posição e o entendimento dos outros órgãos públicos. É que, na verdade, a partir dos 70, o voto é facultativo. E o título, aqueles que têm, a partir do voto facultativo, não passarem, são os eleitores de 70, terão cancelado. Agora, se a Receita ou a Previdência vai cancelar o benefício, a gente não pode responder pelos outros órgãos, entendeu? Segundo o chefe do cartório, nenhuma informação pode ser confirmada em relação ao cancelamento de benefícios e aposentadoria. Só os órgãos responsáveis poderão responder. Esses eleitores que se encontram na situação, que possam vir até o cartório eleitoral, que venham e façam o seu cadastramento biométrico. O cadastramento é obrigatório também para eleitores onde o voto é facultativo. O idoso que estiver acamado poderá fazer a biometria através de um responsável. Já aqueles que é muito dificultoso, muito oneroso, vir até o cartório eleitoral, que os seus familiares possam trazer um atestado médico, dizendo as condições físicas das pessoas que o impossibilitam disso, a gente faz um procedimento, um processo aqui, que aí acontece que o seu título será mantido sem o cancelamento. Mas isso tem que ocorrer tudo antes de novembro. Ô, Mário, então ressaltando novamente aquele idoso, que o voto é facultativo, mas ele está ali, vamos supor, há 10 anos, 15 anos sem votar, ele tem que vir fazer a biometria. Isso, para manter o seu título, o seu documento de título regular, para todos é obrigatório. Nós gostaríamos também de destacar o seguinte, os eleitores que têm entre 16 e 18 anos, que já tiraram o título, também é facultativo o voto. Se não passarem pelo recasamento de biométria, terão seu título cancelado também. Então a gente pede para que esses eleitores que se encontram nessa situação também, entre 16 e 18, que já tiraram, que venham até o cartório eleitoral para fazer o recasamento de biométria, para não terem seu título cancelado. Lembrando que é necessário levar RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência. Uma boa opção para o idoso é agendar o atendimento. Isso é uma opção que todo mundo, que todo eleitor de Rolândia tem. Ele pode entrar no site do TRE Paraná, em serviço do eleitor, entrar na agenda de biometria. Lá ele tem a opção de colocar a data e o horário que ele pode vir até o cartório. Aí ele faz o agendamento, chega aqui e vai ser atendido no horário. Então ele não vai ficar esperando muito tempo. Então dê preferência para que faça o agendamento. Então todo idoso pode fazer isso. Mas qualquer eleitor pode entrar na agenda de biometria e fazer o seu horário lá. Então a gente pede para que o pessoal consulte e faça o seu horário. Ô Mário, e como que está a questão do atendimento ao pessoal da terceira idade aqui? Eles têm vindo bastante? Vocês estão conseguindo atender aí a demanda e chegar no objetivo que vocês tinham traçado? Não, na verdade o pessoal da faixa etária em geral, tanto mais idoso quanto mais novo, eles estão comparecendo. Mas todo mundo de uma forma razoável. A gente tem a capacidade para atender mais de 400 pessoas por dia. E na verdade a gente está tendo apenas 320, 360. Então a gente também gostaria de reforçar para o eleitor de Rolândia que ele venha ao cartório eleitoral, porque quando for chegar ao final do prazo lá, as filas vão ser grandes, a demora vai ser grande, entendeu? Todo mundo vai ficar insatisfeito. A gente não gostaria que acontecesse isso. Então que se antecipe e venha desde já, agende ou venha direto aqui no cartório para fazer no começo agora o recasamento do obrigatório. Lembrando que ele é obrigatório para todo mundo. E quanto mais ou menos tem durado aqui a questão do processo mesmo? O agendamento, a pessoa vai perder em torno de 20 minutos, entendeu? Agora quando ela vem direto sem o agendamento, às vezes pode demorar mais, entendeu? Porque aquele que agenda, ele tem preferência no atendimento. Além também daqueles que tem gestante, idoso, pessoal com portador de cidade especial, entendeu? Mas o agendamento ele vem na frente. E quantos guichês aqui estão atendendo esse pessoal de terceira idade, atendimento especial? Na verdade a gente tem 11 guichês aqui, entendeu? Mas vai entrando assim, conforme for vagando a gente vai chamando, entendeu? Dentre esses 11 guichês aqui.